Olá, infantil 3! Hoje nós vamos trabalhar com os numerais, tá bom? A gente vai fazer uma breve revisão e vamos trabalhar a nossa coordenação motora. Mas antes da gente fazer essa atividade, trabalhar a coordenação motora e os numerais, que tal a gente realizar a contação de uns lápis? A tia Jaque separou uns lápis para vocês e vocês vão realizar essa contação junto comigo. Vamos lá contar quantos lápis que a tia tem aqui. Deixa eu pegar aqui só mais um para completar a quantidade. Pronto, peguei. Observe, vamos lá contar com a tia Jaque. Quantos lápis nós temos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui nós temos dez lápis. Que tal você separar também, não dez, mas que tal você separar vinte objetos que vocês possam contar, tá bom? Tá trabalhando essa contação, é muito importante. Pode ser com contonetes. A tia Jaque também pode, também solicita o caroço de feijão, tá bom? É muito importante essas contações. Você também pode realizar essas contações brincando em casa. Quantas meias eu tenho? Quantas almofadas tem na minha casa? Quantas cadeiras eu tenho na sala e na cozinha? Quantas cadeiras eu tenho? Você pode estar praticando essa contação dessa forma, tá bom? Mas, vamos lá realizar a atividade do livro? Olá, alunos do Infantil 3. Vamos fazer a página 83 de Matemática. Está assim. Cubra os pontilhados para completar as pétalas das flores. Você vai cobrir, segurando o lápis da forma correta. Você vai cobrir as pétalas das flores, tá bom? Depois que você cobrir todas as pétalas, você vai ligar a quantidade correspondente a cada pétala que você cobriu. Vamos lá. Quantas pétalas você cobriu aqui? Foi duas, cinco, quatro ou três? E aqui, você cobriu quantas pétalas? Você vai vendo quantas pétalas você cobriu e vai ligando de acordo com a quantidade. Vamos fazer o seguinte? Que tal você pintar somente as pétalas que você cobriu? Assim, você vai ter a noção de quantidade e vai conseguir realizar a ligação do número corretamente, tá bom? Qual foi a cor do lápis de água que você utilizou? Hum, a tia já quer saber, tá bom? Aqui nessa atividade que a gente fez, nós não temos o numeral 1, mas você pode realizar também, sabe o quê? A escrita do numeral 2, 3, 4 e o 5, tá certo? É, não tem o número do livro, você pode escrever novamente o número embaixo. Eu estou amando as visualizações e as atividades que vocês estão fazendo. Muito bem, infantil 3, parabéns! Até a próxima aula. Tchau!